Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, nós vamos falar do mais recente rumor que toda a internet tá comentando, né? Dia 12 de julho de 2021, todo mundo só fala em uma coisa só. Novo God of War com possível data pra trailer de revelação. Mas antes de qualquer coisa, já arrebenta o botão do like pra fortalecer ainda mais o trabalho que fazemos aqui. E se você ainda não for um inscrito no canal, fica o convite, conheça o nosso conteúdo e gostando, se inscreva, ainda hoje, se possível, ativando o sininho de notificações pra não perder nada. E na verdade não é trailer de revelação, né? Mas sim o primeiro vislumbre do que é o jogo. Bom, pessoal, God of War Ragnarok, né? Pelo menos tá sendo chamado assim, aparentemente está pra ser mostrado pela primeira vez ao mundo em um trailer de peso, como foi a revelação do título anterior. Desde que o jogo foi anunciado, não temos visto muitas informações, muitas notícias, mas nós sabemos que o jogo está pra ser lançado, provavelmente ainda no próximo ano. De acordo com o leaker Queen 6, a Sony vai apresentar um trailer do jogo em um grande evento da empresa datado pra agosto. Ele já é um usuário conhecido por ter vazado recentemente a data do último State of Play, do dia 8 que passou, e detalhes também de Far Cry 6. Inclusive, ele que mostrou antes mesmo da Ubisoft a estátua do Anton Castillo, né? Uma estátua bem legal pra edição de colecionador, tal, enfim. Pelo que ele disse, não vai ser um State of Play, né? O formato que a Sony tem apostado nos últimos anos, tal, mas um evento maior. Obviamente, não tem data nenhuma confirmada, mas segundo ele, nesse grande evento, também teremos mais informações de Horizon Forbidden West, né? Provavelmente aí, data de lançamento, mais trailers também, eu acredito, né, tal. Mas o foco mesmo do evento vão ser não só esses dois, né, como também outros exclusivos da empresa. Essas informações, né, o Queen 6 digitou lá no Reddit, e nós já sabemos que a gente tem que tomar aí um certo cuidado, né, tudo isso, tratar, né, tudo isso como um rumor, até que a empresa oficialize de maneira certa. Mas na minha opinião, sem brincadeira mesmo, é quente isso aí. É um fato que God of War existe e que ele vai ser mostrado ainda esse ano. A única dúvida, né, que fica aí é quando um evento grande da Sony seria o ideal. Algo ainda maior que o State of Play é a cara do que a gente espera pra esse jogo, né? Mas nada confirmado ainda. É fato que qualquer nova notícia sobre God of War, né, sendo real ou não, fomenta muito a internet. E eu só hoje, né, eu já li umas 3, 4 matérias falando sobre esse assunto, por isso eu achei que seria interessante também comentar com vocês, já que a minha forma de alcançar as pessoas é através do canal, né. Se tudo ocorrer como esperado, né, e este usuário acertar de novo, agosto é o mês em que vamos conhecer as primeiras imagens do novo projeto da Santa Mônica. Você tá preparado? Mano, eu tô e muito. Deixa os caras mostrar. Quero mesmo ver. E até porque, né, é... Fato que um evento bom tá pra chegar, até mesmo não por conta do God of War, mas a data, né, do Horizon Forbidden West. Eu acho que eles fariam, sim, um evento pra revelar isso e não soltariam num trailer qualquer, né. Mas vamos esperar. Qualquer novidade a respeito é óbvio que eu vou tá trazendo aqui, vou tá falando pra vocês e a gente vai cobrir também em primeira mão, beleza? Comenta aí o que você acha, qual a sua expectativa, que é muito importante saber a sua opinião aqui, tá bom? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram, pra participar de sorteios que só acontecem lá, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!